Música Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Música Mais uma carga de cigarros foi assaltada, dessa vez na esquina Nova Tapes. Segundo informações da Brigada Militar, dois homens armados em uma moto entraram em um mercado, às três horas da tarde, abordando o dono e o vendedor do estabelecimento. Após a abordagem, os homens armados levaram o vendedor como refém em uma van e seguiram pela mesma estrada que utilizaram em outro assalto na semana retrasada. Durante o caminho, abandonaram o vendedor amarrado em uma árvore e fugiram. Em seguida, acabaram capotando a caminhonete e fugiram na moto. Outro veículo que estava fazendo a cobertura foi encontrado parado na estrada, pois havia furado o tanque de gasolina. A polícia revistou o carro e nele encontrou sacolas de ráfia, pé de cabra, martelo e uma arma 9mm. O motorista do veículo, Paulo André de Lima Burchait, foi preso. A polícia segue as buscas aos outros suspeitos. Nós recebemos a informação de que havia um roubo em Nova Tapes e deslocamos as viaturas em apoio à viatura de Centinela do Sul, que já se encontrava em uma ocorrência de acidente de trânsito no trevo de Nova Tapes. E também contamos com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, que se encontrava atendendo o acidente. No deslocamento, a gente verificou que havia um veículo Siena branco parado na esquina do trevo da RS com essa estrada de acesso a Serro Grande do Sul e que havia um indivíduo nervoso ali com o celular na mão. Imediatamente, uma viatura foi abordar ele e as outras viaturas seguiram em direção a Ducato, lá onde a gente constatou a mesma capotada. Todas as provas apontam ser ele o que estava fazendo a segurança, a condução dos indivíduos que chegaram até a Ducato, que participaram do assalto. Está sendo lavrado contra esse indivíduo e o outro indivíduo também está bem identificado como participante desse roubo. Obrigado.